A gente vai falando agora a respeito de empresas, gente. Mais de 1.200 empresas foram abertas no primeiro semestre deste ano aqui em Três Lagoas. A gente acompanha os dados agora na reportagem da Daiane Oliveira. Três Lagoas tem 5.515 empresas ativas. 2.896 são empresas que prestam serviços, responsáveis por 52% dos segmentos ativos no momento. 2.198 são empresas do comércio e 421 empresas industriais. O primeiro semestre deste ano tem 54 empresas a mais que foram ativadas em relação aos primeiros seis meses do ano passado. O saldo positivo é fruto também da Lei de Liberdade Econômica criada pelo governo federal no ano de 2019. E baseada nesta lei, a Administração Municipal de Três Lagoas criou também um decreto que prevê maior facilidade para a abertura de novas empresas no município, prevendo algumas isenções e tirando também a necessidade de emissão de alguns alvarás. Nós criamos a nossa aqui também no ano passado, instituímos em janeiro através de um decreto, onde facilitou muito vários tipos de atividade com isenções de certidões, certidões ambientais também. Além do decreto, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Toniel Fernandes, cita outras ações em benefício de quem está abrindo uma empresa na cidade. Já está em funcionamento a sala aqui do empreendedor na nossa secretaria, o Se Liga Empreendedor, um programa também que ele assessora, ele comunica os empreendedores da cidade acerca de vendas, de licitações, de informações. Nós queremos estruturar isso aí ainda mais, porque entendemos que há essa necessidade, principalmente no microempreendedor, dessa assistência. Mas Três Lagos, ela está num patamar muito bom, daqui para frente é só crescimento e só alegria. Em 2020, o município teve 2.177 empresas abertas e no primeiro semestre de 2021, já são 1.258 novos negócios ativados.